Bom, galerinha, ai, vocês vão ver o episódio de hoje que não deu muito bom pra mim, galera Então, eu queria pedir pra vocês deixarem o like, porque assim eu vou acabar ficando vivo, galerinha Então, meu, se vocês gostam de mim, se vocês querem que eu fique vivo, por favor, galerinha, deixa o like no vídeo Que assim eu vou ficar mais... Ai, ai, galerinha, por favor, deixa o like, sério Se a gente chegar a 15 mil likes, eu tenho certeza que eu vou continuar vivo Por favor, galerinha, eu conto com todo mundo aí embaixo Ai, 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 mas eu fiz isso, eu lutei essa luta, galerinha, por causa de vocês Ai, ai, fiquem com o vídeo, ai, eu espero que vocês curtam Ai, ai, meu Deus, será que eles já dormiram, meu avô e a Nara? Ai, eu tenho certeza que eu tenho que ir lá resolver isso Eu não posso deixar assim com aquele cara que fez aquilo com a Nara Ai, pera, meu avô não tá em casa, ele deve tá fazendo as missões dele, então Beleza, 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 beleza É agora perfeito pra mim lá, se ele tiver na sala, ferrou Se ele tiver na sala, ferrou, beleza Ele também não tá aqui, beleza, 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 beleza Ai, ai, fecha a porta, fecha a porta Tá, tá, eu tenho certeza que eu vou encontrar aquele cara Eu tenho certeza absoluta Ele não vai sair liso disso, ele não devia ter feito isso com a família da Nara Ele vai se ver comigo, eu vou acabar com a vida dele Ah, meu Deus, não consertaram a casa do meu avô ainda Ai, meu Deus do céu, viu? Espero que ele não tenha visto que fui eu, né? Ai, tá, eu tenho que encontrar aquele cara hoje Ele tava aqui perto da vila ontem Então quer dizer que ele sabe aonde é a vila Ai, meu Deus do céu Tá, eu preciso encontrar ele, qualquer coisa Tenta sentir o chakra dele Ai, vai, Saruto Você consegue sentir o chakra dele, tenho certeza Tenho certeza que você vai conseguir Ai, meu Deus, começou a chover Começou a chover Ai, meu Deus, eu tenho que sentir o chakra dele Sente o chakra dele Ai, meu Deus Meu Deus É você Olá Olá Você 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 que fez aquilo com a Nara, né? Seu Ai, meu Deus, eu não consigo chegar muito perto dele Seu Ai, eu não consigo Contemple o poder de um Deus Contemple o poder de um Deus Você não é um Deus Eu sou um sim, um Deus E você tem que me respeitar, entendeu? Ai, você matou os pais da Nara Você nem consegue tocar em mim Eu consigo sim Eu consigo tocar em Deus Eu consigo tocar em você sim Você não é tão poderoso Ai, eu não sou tão poderoso, é? Não, você não é tão poderoso Então olha pra isso Ah, olho sagrado Meu Deus É o olho É o olho dos ototsuks Meu Deus, é o olho mais Onde ele tem esse olho? Ah Por que que você me deu essa marca? E por que você quer tanto me matar? Me fale agora É divertido Eu quero ser seu poder também É divertido Você acha que você pode brincar com as pessoas? Você pode fazer o que você quiser com elas? Lógico Eu sou um Deus Eu posso fazer o que você quiser E por que você quer Já que a Kaguia não está Eu comando isso tudo Tudo mesmo Como é seu nome? Eu preciso saber o seu nome Poboxique Você tá diferente Você tá diferente que nos livros Você comeu mais fundo do poder Não é possível Você sabe, né? O que que eu fiz, né? O meu pai te derrotou há muito tempo atrás Não é possível que você tá vivo Ele derrotou nada Eu não deixei ele me derrotar Eu só fingi ter sido derrotado Mas ele não me derrotou O meu pai te derrotou há muito tempo atrás Quando ele era uma criança ainda Ele não derrotou, não Ai, você E por que que você quer tanto me matar? Por que você quer tanto me derrotar? É divertido Ai, ai, ai Você acha que não é divertido? Não Eu tenho certeza A Nara me falou os seus planos Ela me contou tudo os seus planos O que 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 ela falou? O que 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 ela falou? Ela falou que você tem medo dos meus poderes do futuro Você pode admitir isso Porque eu vou te derrotar aqui agora Você não precisa ter medo do futuro Porque eu vou te derrotar aqui Então, se prepare Para sofrer as consequências Dessas suas palavras Aaaaaaah 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 Você viu? Você não é humano Você não é humano Eu já falei Eu sou um Deus Contemple o poder de um Deus Todo esse chakra será jogado Encontra você Aaaaaaah Você não é um Deus Você não é um Deus Você não é um Deus Aaaaaaah 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 Se conseguir copiar as minhas habilidades Não é possível Aaaaaaah Aaaaaaah E são muito melhores comigo Do que com você Porque o poder do portal Nunca se compara a um deles Aaaaaaah Aaaaaaah Jutsu bola de lava Aaaaaaah Aaaaaaah Jutsu bola de lava Muito bem Vou fazer esse Jutsu bola de lava também Aaaaaaah Consegui copiar tudo que eu faço Jutsu bola de lava Ai seu maldito Ah Não, não, não Agora ele já era Ajei A de fogo Ah, você nunca vai me derrotar Você nunca vai me derrotar Assim que eu sou de fogo Você nunca vai me derrotar Aaaaaaaah Olha pra minha mão Olha pra minha mão Você consegue fazer tudo que eu faço Isso não é possível Isso não é possível Você é forte Você é forte Ele realmente é muito forte Eu vou ter que apelar pra Achei que eu nunca Viveria pra usar esse meu modo contra alguém Mas contra você eu vou ter que utilizar O que? Você tá preparado? O que? Deixa eu ver Eu não queria utilizar ele Mas eu vou utilizar Eu vou ter que usar isso Eu vou ter que utilizar Modo porama Um pouquinho mais de força Um pouquinho mais de força então É um humano mesmo Você não vai me vencer Você não vai me vencer Você não vai me vencer Não adianta você querer derrotar eu Com esses poderes insignificantes Ai, ai, meu Deus do céu, você não vai me vencer Olha isso aqui Você sabe o que é isso? Não, esse poder não Esse poder não Ele tem a espada em qualquer momento Você não vai me vencer Ai, meu Deus do céu Esses poderes Jamais você vai conseguir Pois você não tem O sangue De um Otsutsuki de verdade Vai tentar copiar o que você não pode copiar Você é um inútil Não é um inútil 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 Ninguém pode me derrotar Eu tenho que resistir Eu tenho que resistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Não adianta Eu não vou desistir Agora eu vou te derrotar com o seu próprio jutsu Você não vai fazer isso Você não vai fazer isso Você não vai me vencer Você não vai me vencer Não vai me vencer Eu vou Eu aprimorei o seu jutsu E olha o que eu vou fazer Milhões de raios Não, não, não Vou cair sobre você Eu acho Eu acho que finalmente O meu trabalho Está acabado por aqui Será que eu estou no céu? Será que eu estou no céu? Ai, eu estou no meu mundo Não, eu tenho a história Saruto O que você está fazendo aqui, Saruto? Vovô, vai você Eu estou no meu mundo Dá minha mão Ai, meu Deus Chakra Eu estou no céu, vovô Eu vou tentar dar um choque nele Eu acho, então Ai Um, dois, três Ai, meu Deus Vai Ai, vovô Ai, meu braço Meu corpo inteiro Está doendo Eu acho que eu estou morrendo Eu acho que agora você acordou Vovô Vem cá, vem cá comigo Vem comigo O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Eu acabei de enfrentar Aquele mimosique Que? Sim, ele está vivo, vovô Ele está vivo Impossível Peraí, peraí Eu estou vendo aqui Essas flores Essas flores Não estavam aqui Isso aqui É o poder dele Meu Deus, vovô Ele conseguiu copiar Todos os meus útios Tudo O Shinori Ocho Lógico Ele é um Otsutsuki Meu Deus Você tem que entender Mas ele falou que queria me matar Eu acho que ele achou Que eu estava morto Ai, meu Deus Ainda bem que eu não estou Mas vovô Saruto Saruto O que? O que aconteceu? Fala O que aconteceu? Ele quer me derrotar de qualquer curta Ele tem medo dos meus poderes no futuro Mas eu consegui fazer uma coisa Que ele não viu O que? Quando ele soltava O Shinori Rocho Eu consegui pegar uma coisa dele Que eu acho que ele vai ficar muito desesperado O que? Eu peguei um olho dele O que que é isso? É o olho sagrado dos outros Otsutsukes, vovô Eu consegui pegar ele Me dá aqui Não, vovô, não Eu tenho que pesquisar sobre isso Mas eu que peguei o olho Mas você é muito criança pra ter esse olho Ai, tá Mas você vai me permitir que você vai me devolver depois Lógico que vou Não, não gostei do seu tom Vou já Ai, meu Deus do céu Agora você vai fazer assim comigo, então Vou Você acha que você consegue cuidar desse olho sozinho? Eu acho que eu vou até colocar ele em mim agora Não, não Você não vai fazer Não, não, não Para Não, não Vou colocar Vou colocar Não Três Não Dois Não 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 Não